E o nosso ídolo maior do Flamengo, Zico, que está sendo atacado pela torcida do Flamengo, cara. O que que tá acontecendo? O que foi que o Zico fez? O que foi que o Zico fez? O que foi que o Zico falou de tão grave pra torcida, pra própria torcida do Flamengo, uma boa parte, está atacando o Galinho? Então, vou trazer pra vocês aqui esse corte, o que ele falou, ele falou sobre Gabigol, falou sobre estádio do Flamengo, falou sobre o Mengão, que quando não é amado é odiado, vou trazer esse corte que pra vocês está imperdível, pra vocês entenderem melhor o que que tá acontecendo, por que que o Zico está sendo atacado. Vou trazer isso aqui pra vocês no vídeo de agora, então já fica aqui comigo do início ao fim. Só que antes, pessoal, vamos só chegando daquele jeitão, assentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Vamos lá, então? Créditos, imagens, direitos, autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês agora. É lá do canal aqui no YouTube Metrópolis. Fizeram uma entrevista ali com o Zico, com o nosso ídolo, e o mesmo falou sobre diversos assuntos, mas ali eu pesquei alguns cortes, ele falando sobre Gabigol, falando sobre a grandeza do Flamengo, quem não ama o Flamengo, odeia o Flamengo. Mas ele sendo o Flamengo, o ídolo do Flamengo, outros torcedores de outros clubes amam o Zico, não tem esse mesmo sentimento que tem com o Flamengo, de odiar o Flamengo. Eles amam o Zico, mesmo sendo torcedores de outros clubes. E o mesmo falou também sobre o estádio próprio do Flamengo. E aí que gerou uma polêmica que estão atacando o Galhão. Vamos conferir. Vou perguntar de Gabigol. Eu sei que você tem uma relação pessoal com ele, né? Marcos Brás disse ontem numa entrevista que já viu uma possibilidade de renovar depois de toda aquela crise e tudo mais. Você vê Gabigol de volta agora, já encaixado nesse elenco de Felipe Luiz e com camisa 10? Se não Gabigol, quem seria o camisa 10 do Flamengo hoje, hein? Ah, eu acho que a camisa é o que menos importa. O que importa é ele jogar e ter uma continuidade de jogos por tudo que ele fez no Flamengo. Mas e as rosgas extra-campo? Ficam pra trás? Tem perdão? Mas o treinador, o problema dele, acho que era só com o Tite, né? E do Tite com ele e ele com o Tite. Então, eu acho que foi muito chato aquilo que aconteceu no caminhão da maneira como ele falou a respeito do treinador da seleção brasileira. Então, aquilo ali também você tem que se colocar no lado do treinador. A camisa do Corinthians? A camisa do Corinthians, eu acho que isso não significa nada. Porque você cansa de ver jogadores aí, de outros times, com a camisa do Flamengo. Se for do Zico, então... Você não vê? Alguém falou alguma coisa do Vinícius Júnior quando ele jogou no Real Madrid. Ele estava torcendo no Maracanã com a camisa do Flamengo. Daquele centroavante da Alemanha, que botou a camisa do Flamengo para poder o Zico do Flamengo apoiar a Alemanha na Copa do Mundo. É, de 2010. De 2010. O português lá que joga no Milan com a camisa do Flamengo. Então, sabe, eu acho que aquele momento era o momento do Gabigol. Não era legal. Se ele estivesse fazendo gol, botasse a camisa do lado de qualquer um, aí não tem problema. Eu tenho maior, digamos assim, maior respeito pelos times com quem eu joguei. Já vesti a camisa do Vasco, do Fluminense. Não fez problema nenhum. Entendeu? O importante é o que você está fazendo com o Flamengo. É verdade. Não vejo isso. A camisa é o que menos importa. Zico, você fala em gratidão, você fala em respeito. O que você diria que fez com que você conquistasse esse respeito em todas as searas? Você hoje é respeitado em todos os clubes e pela maioria dos jogadores de futebol. Torcedores também, rivais. Eu acho que, primeiro, pela educação que eu tive do Velho Antunes, é a dona Matilde. E também meus professores de escola, primários, ginásio, né? Que sempre respeitei muito eles. Sempre coloquei eles como seguimento da educação da minha casa. E pelos meus valores, né? Pelo meu profissional que eu sou, pela minha dedicação à profissão que eu escolhi, pelo amor que eu tinha à camisa que eu vestia. É lógico que é o Flamengo. Você vê que quem não é Flamengo é anti-Flamengo, mas não é anti-Zico. Então, isso é importante pra mim. Por quê? Porque houve sempre um respeito muito grande por todos os meus adversários. Por todas as torcidas. Então, eu jogava, defendia o meu clube, mas não tinha nada contra nenhum outro. Então, o torcedor entende isso. É lógico que, quando você tá jogando, ele faz as brincadeiras, tenta te tirar do sério, tenta, né? Porque sabe que o bicho pode pegar ali dentro. Agora, eu fico feliz com isso. As pessoas, ah, eu sou vascaíno, eu sou montafogueira, eu sou corintiano, São Paulinho, eu te respeito muito, gosto de você. Entendeu? Não tem essa coisa comigo. Então, eu fico feliz por isso, porque isso é um legado de uma coisa que eu fiz de forma natural, né? Não tem essa preocupação de imagem, de ficar agradando aqui ou ali. Comigo não tem isso. Eu falo aquilo que eu penso, que eu acho, e sempre com muito respeito e muita educação. Então, eu acho que esse legado é mais em função disso também, né? Do respeito que eu tive sempre pelos adversários. Não eram meus inimigos. Nunca foram. Sempre adversários. Sico, pra encerrar, a gente falou um pouco de Flamengo, um pouco de Maracanã. O Flamengo tomou posse do terreno no gasômetro agora. E a torcida fala em chamar o estádio de estádio Arthur Antunes Coen. Eu tô com dois pés atrás nisso. Nem com um só. Tô com dois. Ano de eleição. Sabe? Tomar essas decisões assim, muitas coisas. Então, tem muita gente que fala muita coisa. Uma daqui, outra dali. Eu acho que... Vamos deixar concretizar alguma coisa. Né? Alguém de verdadeiro que a gente possa acreditar. As pessoas que estão envolvidas. É... Tá meio... Não tem a minha credibilidade. Entendeu? Então, eu, sabe... Torço pra que isso aconteça. Que é bom pra torcer o Flamengo. É ruim pro Rio de Janeiro, né? Pelo Maracanã. Pelo estádio do Vasco. Que tá ali do lado. Quer dizer, vamos ter três grandes estádios numa zona. Não sei se isso vai... Vai ser bom pro estado. É... Temos que ter planos pra que isso, no futuro, possa ser rentável pra todo mundo. Né? É o tal negócio, né? Acho que essa insistência do Flamengo que... É... Ah, o Flamengo não tem estádio. O Botafogo também não tem. E é do... Foi... A mesma coisa que foi com o Flamengo no Maracanã. E com o Fluminense tem com o Botafogo. Lá no... No hoje chamado Newton Santos. Então... É um espaço da prefeitura, aquilo. Os governadores... Os governadores botafoguenses ou prefeitos, não sei, é que... Hoje fizeram com que o Botafogo tenha acesso àquilo. E o Flamengo ganhou as maiores... Teve as maiores conquistas sem estádio. Então... O estádio tá lá na gávea pra base treinar e tal. Não é com o estádio que você ganha título. É com o trabalho lá dentro. Com a estrutura que o Flamengo montou. Na nossa época não tinha. Hoje, o profissional tá lá se deliciando. Você chega no Flamengo, você olha aquilo. Ótimo, palmas pra isso. Mas a gente ralou, né? A gente treinou na terra. E nem por isso deixamos de ser campeão do mundo. Então... Isso aí é... Se chama o quê? Profissionalismo. Então eu acho que... Ótimo. Por isso é que... Quando se chega um jogador pro Flamengo... Não é obrigação o Flamengo dar aquilo tudo. Então o jogador tem que entender isso. Que ele tá num lugar que na hora que ele sair ele vai sentir falta. Ele vai dizer... Pô... Perdi tempo não aproveitando aquele momento ali com o clube. Então... É... Hoje eu sou um torcedor. Não quero me envolver com nada, com nenhum cargo no Flamengo. Voto se tiver... Pelo Brasil pra votar. Tenho as minhas escolhas. Né? E... Vamos em frente. Bom, vocês viram aí... Ele falando sobre o Gabigol. Coloquei logo de início aí ele falando sobre o Gab, né? Que ele... É... Ele acha normal... Essa situação do Gabigol ter vestido a camisa do Corinthians. Porque outros jogadores já fizeram isso. Deu exemplo do... Do Vinícius Júnior que tá no Real Madrid vestindo a camisa do Flamengo no Maracanã torcendo pro Flamengo. Eu já acho aí... Eu também já... Eu... Vamos lá então. Eu começo a discordar do Zico aí. A gente não pode normalizar essa situação, cara. Se um jogador tem contrato com o clube, ele tem que respeitar esse clube. Porque envolve muita coisa. Principalmente o respeito do jogador com o clube que paga o seu salário. Já começa por aí. Já começa por aí. E o Gabigol desrespeitou o Flamengo. E outra coisa. Ele tava com a camisa do Corinthians. Tem patrocinadores, cara. Ele fez propaganda de graça pra patrocinadora do Corinthians na época. E outra coisa também. Ao vestir aquela nova camisa do Corinthians, o cara bombou de venda a camisa do Corinthians. Foi menino propaganda, garoto propaganda da camisa do Corinthians. Enfim. E querendo ou não, tem essa rivalidade entre Corinthians e Flamengo. Não dá, irmão. Não dá. Não pode normalizar isso. Isso não é normal. Ah, mas ele tava na casa dele. F. Não importa. Tem que respeitar o clube que paga o salário dele. Tem que respeitar o clube que paga o salário dele. Essa é a minha opinião. É o que eu acho. É o que eu acho. Então eu discordo do Zico quando ele fala. Ah, essa é normal e tal. Aí ele falou sobre a questão da grandeza do Flamengo. Quem não ama o Flamengo odeia o Flamengo. Falou da grandeza dele. E depois, aí que vem a infelicidade do Zico, cara. Eu achei uma infelicidade. Eu achei que ele foi muito mal. Muito mal. Primeiro, gente. Não vamos atacar o Zico. Vamos respeitar a opinião dele. Simples assim. Se você não concorda com o que o Zico falou. Se vocês não concordam com o que eu falo aqui. Mas pelo menos vamos respeitar. O que prevalece é o respeito. Se você quer o respeito, tem que se dar o respeito. Se você não concorda com as minhas opiniões. Pelo menos respeite as minhas opiniões. E vice-versa. A do Zico não é diferente. Se você não concorda com o Zico. Com o que ele falou do estádio. Que pra mim foi um absurdo. Mas pelo menos a gente tem que respeitar a opinião do cara. A opinião do nosso ídolo. Não chegar atacando. Tem muita gente atacando o Zico. Atacando o Zico pra valer. Xingando o Zico. E isso não pode acontecer. É nosso ídolo. Ninguém é perfeito. Todo mundo erra. E o Zico errou. Na minha opinião. O Zico tá totalmente errado. Preocupado com o estádio do Vasco. Ah, tá de sacanagem Zico. Pelo amor de Deus. Preocupado com o estádio do... O estádio do Flamengo pode prejudicar o estádio do Vasco. Porra. Que o Vasco que se dane pra lá, cara. Não pode. Ah, mas o... Não pode ser algo benéfico pro Rio de Janeiro, pro Estado. Vai ser coisa mais benéfica do mundo, cara. Vai ser coisa mais benéfica do mundo. Para com isso. E outra coisa, o político, o candidato que você tá apoiando, a presidência do Flamengo, é a favor do estádio do Flamengo. Todos eles, na verdade, são a favor do estádio do Flamengo. Não tem mais como voltar atrás. O Flamengo já comprou o terreno. O terreno já é nosso. Já tá tudo ok. Agora, eu não sei o que colocaram na bebida do Zico pra ele falar essas coisas. Já começou comentando errado sobre o Gabigol. Ali eu não concordo. Ali eu já não concordo. Então, é aquilo. Eu respeito, Zico, a sua opinião. Você é ídolo. Eu sou doido pra te conhecer. Eu quero zerar a minha vida conhecendo você. É porque você é o ídolo maior. Amo você de paixão. Você tá no meu coração. Mas você foi muito mal nessa. Principalmente do estádio do Flamengo, cara. Que não é pra acontecer. Que o clube pode ser campeão não tendo a sua casa. Não, cara. O Flamengo tem que ter seu estádio próprio. O Flamengo tem que ter a sua casa pra colocar a nação rubro-negra lá dentro. E isso vai gerar muito benefício ao Rio de Janeiro e não malefício. Eu não sei por que o Zico tá pensando assim. Eu não sei o que colocaram na cabeça do Zico, cara. Mas eu discordo totalmente. Respeito. Repito. Respeito a opinião do Zico. Mas eu discordo totalmente. O Flamengo tem que construir o seu estádio próprio. E vai construir o seu estádio próprio. E ponto final. Vamos construir o nosso estádio. Vamos construir, sim, o nosso estádio. Beleza? Então já comenta aí embaixo. Deixa a opinião de vocês. porque foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações. Tchau. Tchau.